Olá profissionais de estética de Vitória no Espírito Santo! Tudo bem? Eu sou Ana Paula Andreibe, fisioterapeuta e mentora do novo curso da Botânica Mineral, o Ortochoque, e eu estarei levando ele para vocês no dia 13 de novembro. Conto com a presença de vocês para conhecer esse método incrível, caso você queira dar para sua cliente um resultado rápido, eficaz e duradouro para a celulite fibrótica. As maiores informações com a contato capacitação e eu espero você para esse dia incrível. Vou revelar todos os meus segredos para que você tenha o melhor resultado. Um grande beijo e eu espero vocês!